Aquela novinha, aquele exemplo que a gente falou da novinha chata, aconteceu isso com ela? Aconteceu. Que ela quer... Não, não, tô falando, generalizando. Que as mulheres mais velhas são mais maduras e tal, não sei o que lá. As novinhas são arrogantes nesse ponto. Porque esse cara tá fazendo isso com ela e ela quer se vingar, tá ligado? Porque esse desejo de querer... Ah, tá, e ela... Entendi. Esse desejo de querer... Se sentir desejado e querer torturar o cara, rejeitar ele, nem que seja mentalmente, querendo expectativa nele, é uma vingança. Ela quer se vingar de uma coisa que aconteceu. Normalmente é disso. A mulher mais velha, às vezes, ela já entendeu que esse cara... Não, esse cara não vai namorar comigo, alguma coisa do tipo. Ela já tem noção, porque já aconteceu muito com ela aquilo, entendeu? Então, ela não tem essa... É aquela coisa, né? A primeira frustração de um término, a mulher tá arrasada. Depois, pra ela, não faz diferença. Mano, eu concordo. Mas você não acha que, tipo, por exemplo... Além disso, né? Eu acredito também que... Outro dois pontos que influenciam muito em relação à mulher mais velha e à mulher mais nova com a educação, os valores... Pelo menos até o pessoal que cresceu comigo, na minha fase, vai, eu nasci em 95. Mano, a mesma coisa que eu pensei. É que elas tinham bons valores. Mano, na minha época de escola... Mesmo que eu disse. Exatamente. Esse é outro ponto que eu ia falar. Mas assim, na época, as mulheres faziam de tudo pra não se exibir, pra não passar por vagabunda. Hoje é o contrário. Elas fazem de tudo pra se exibir, mas não querem ter a fama de vagabunda. E, além disso, tem a parte do feminismo, que fala que a mulher pode fazer tudo, que é liberada e tudo mais. E eu acho que, pra mim, esse é um outro ponto que fudeu com as mulheres, tá ligado? Por isso que não tem mulher pra relacionamento. E por isso que é tão discrepante a diferença entre uma mulher que é um pouco mais velha. Por exemplo, a menina que tem 25, tá ligado? 26, que é a minha idade, 27, mano, é uma outra cabeça. E, tipo, a diferença de idade é pouca pra 20, tá ligado? Não é tudo isso. Só que a referência feminina de uma mulher de 20 é a Anitta, tá ligado? A referência de uma mulher de 27, às vezes, era a mãe, tá ligado? E o feminismo pegou mais forte também nas que quanto mais jovem, mais o feminismo perde. Mais, exatamente. Mais, exatamente. Tem aquele detalhe, né? Muita gente falava, assim, que pros homens, né? Falavam aquela postagem do tipo... Seus ídolos morreram de overdose. Falando da época do rock. E que agora é a vez das mulheres. As ídolas dela, né? São as mulheres que balançam a raba e quicam no chão. Exatamente. Esse é o grande poder feminino que faz elas se destacarem. É ter a capacidade de balançar a raba e tal. Exatamente. Exatamente.